Os pronunciamentos na sessão desta terça-feira começaram com o deputado Irã Barbosa do PSOL que utilizou o pequeno expediente para falar sobre uma reivindicação dos professores do município de Frei Paulo que inclusive realizaram uma paralisação de três dias. No caso dos professores estão solicitando a correção do valor do piso salarial porque eles ainda recebem o valor do piso salarial de 2019 e tinham negociado com o prefeito que no começo deste ano os projetos respectivos chegariam à Câmara Municipal para corrigir essas distorções. O projeto a essa altura não chegou. As categorias deliberaram, organizadas pelo SIN de Frei, que é o Sindicato dos Servidores de Frei Paulo e pelo Sintese, que é o Sindicato dos Professores, organizaram a paralisação ontem, hoje e amanhã para chamar a atenção da população e da administração municipal para a necessidade de corrigir tudo isso. E hoje eles estiveram aqui, eu fiz um pronunciamento relatando a situação, conseguimos uma reunião com o presidente da casa, o deputado Luciano Bispo, que se prontificou a mediar também esse problema junto ao prefeito da cidade de Frei Paulo e nós esperamos que essa questão seja resolvida para que nós tenhamos os servidores com seus direitos respeitados. Há inclusive uma ameaça, e isso foi confirmado até pelo próprio secretário da Educação com quem estive no dia de ontem, de que haverá corte de ponto por causa dessa paralisação. Uma medida que, no meu entendimento, é extremamente severa para uma administração que é quem deve aos servidores. E quero lembrar que se corta o ponto do professor, por exemplo, ele vai criar um outro problema, é que o professor fica desobrigado, inclusive, de repor as aulas desses dias de paralisação, o que não é bom para a cidade. Então é preciso que o prefeito se sensibilize dentro do problema e resolva essas questões. Irã também utilizou o grande expediente e falou sobre a situação da escola Petronio Portela, localizada no bairro Farolândia, em Aracaju. De acordo com o parlamentar, os alunos estão sem aulas por falta de professores. É lamentável que as escolas tenham ficado tanto tempo fechadas, é lamentável que o ano letivo tenha sido anunciado para se retomar e você não tenha tido o mínimo de planejamento, porque, por exemplo, ontem o protesto foi feito por alunos do Colégio Estadual Ministro Petronio Portela, que se localiza ali no bairro Farolândia, no Conjunto Augusto Franco, aqui na capital, e lá os alunos anunciavam, por exemplo, que o quadro de professores, as horas-aulas do currículo ainda estão incompletas, eles não têm todos os professores ainda, não tinham ali. Não tem alimentação escolar sendo oferecida, porque não tem merendeiras para manusearem os alimentos e fazerem alimentação escolar. Tem problemas na estrutura da quadra, é uma série de questões. Faltam livros didáticos, nem todo mundo tem os livros didáticos para estudar. Quer dizer, coisas básicas para o funcionamento do ano letivo não foram providenciadas. A secretaria precisa corrigir isso com urgência. A deputada Maria Mendonça, do PDT, falou sobre um campeonato de futsal feminino que reuniu atletas de 12 municípios. A parlamentar destacou a participação da mulher em atividades esportivas. A Federação Sergipana de Futsal realizou um grande evento com a participação de 12 municípios e lá foi assim, glorioso o resultado. Várias participantes, a força da mulher no esporte, isso é muito importante. Então, parabenizar o Josué, que é o presidente da federação e que realizou essa competição tão importante. Acho que a nossa juventude, ela precisa de fato de entretenimento, de espaços onde a juventude esteja reunida para vibrar, para torcer, para estar participando. O evento sobre a retomada econômica do turismo, realizado nesta segunda-feira na Lese, foi tema do discurso do deputado Luciano Pimentel, do PP. Ficamos muito felizes por sediar no Estado de Sergipe um evento dessa magnitude, que foi transmitido pela Unali através do YouTube e vários parlamentares no Brasil assistiram a esse evento e muitos comentários bastante positivos do nível intelectual do que foi apresentado, da parte prática demonstrada, só o crescimento do turismo no Brasil e no mundo. Encerrando os pronunciamentos, o deputado Jorge Passos, do Cidadania, repercutiu uma investigação da Polícia Federal sobre o consórcio Nordeste, criado para a compra de equipamentos durante o período da pandemia. Hoje nós fizemos questão de registrar na tribuna uma operação da Polícia Federal que está acontecendo em alguns estados envolvendo o consórcio Nordeste aquela compra de respiradores, que é uma pauta que a gente está aqui nessa Assembleia há muito tempo falando, cobrando. Esperamos que a Polícia Federal possa identificar o quanto antes quem deu esse prejuízo milionário aos estados nordestinos. O que é isso que eu quero dizer? Vamos lá! Obrigado.